Saca só o tamanho dessa família de giga aqui, vários filhotinhos já, estamos aqui no meio, opa, parece que a mãe ali, ou o pai, eu não sei direito porque eu cheguei agora, eu não faço parte dessa família, eu fui adotado, se bem que agora que foi adotado eu faço parte da família né, mas eu cheguei aqui de maneira, opa, pera aí que tá tendo uma caçada ali ó, vamos lá ajudar, ah não, me espera, deixa eu ajudar também que eu quero, ele vai pegar o velo, ó o velo, toma. Caiu, o velo não durou nada véi, tá tendo outras caçadas lá em cima, bom, como eu havia dito, eu cheguei aqui né, através da floresta, eu estava abandonado pela minha família, daí encontrei estes outros gigantossauros aqui, esta família gigante de giga, e agora o cara já devorou ali o velhinho, sobrou nada, e aí, opa, me leve para caçar que eu preciso. Mandei amizade, e é uma fêmea mesmo, aí ó, falei, vambora, vamos subir aqui correndo agora, vamos lá ajudar os nossos irmãos, já caçaram ali outra coisa, outro velo, tá cheio de velo por aqui, nós temos que tomar cuidado. Cadê? Cadê? Onde é que tá o velhinho? Tava por aqui que eu ouvi, escutei ele falecendo, deu um gritinho, acho que é aqui ó, ah, não não, era pra esse taco, achei que era um velo velho, vamos comer então né, caçou, agora tá pra nós, se alimentar. Pera aí, vamos ver aqui, deixa eu ver, ah, 184, é, tá bom, tá bom galera, a gente precisa mais na verdade tomar água, e pera aí, tá tendo uma migração? Ei, migração aqui ó, ô louco, aqueles ali dá pra saber mesmo, que é daquela fêmea ali, são tudo amarelinho, olha só o tamanho da ninhada, eita nossa, vamos junto, vambora, todo mundo juntinho aqui. E aí, os outros vão vir? Acho que sim, tô tomando água ali né, caraca, ó a galera que tem aqui, essa família gigante, e aí cara, beleza? Tô junto aqui com vocês, por favor, me leve, eu acho que, não sei, será que vão caçar? O que que vai rolar aqui? Tá vindo ali os outros gigas, ah, destruíram o ninho lá atrás, é, de fato, vamos ter uma migração, vambora, olhando aqui, observando, nós temos o irmão mais velho aqui, que vai proteger a gente, caso aconteça alguma coisa, e tem aqueles outros giganotossauros que estão ali atrás, então, proteção a gente tem. Vamos seguindo aqui, com a nossa mega família. Opa, ó o velo ali ó, ó o velo ali, já era. Ih, já era. Todo mundo foi pra cima agora, vou pegar a carcaça em mim. Eita, ah, não consegui pegar, eu nem preciso né, mas eu fui mais pra adrenalina mesmo. O velo chegou aqui, tomou só uma na cara, e deitou. Aí ó, vamos indo, agora tá todo mundo reunido, ninguém mais tá pra trás, muito bom. Continuar correndo aqui, não quero correr muito, eu acho que eu sou um dos menores até, eu acho que eu sou, é pelo que parece que sou um dos menores mesmo. Ê, caçulinha aqui. Agora tem o Orodromeus lá atrás ó, e tão indo já pra cima dele, caraca, não sobra nada aqui, caçam tudo. Coitado do Orodromeus, vamos correr aqui pro lado, deixa eu ver, ó, tão indo pra cima dele ali ó. Já era, pegaram, cercaram ele, se morderam, eu acho que se morderam. Tão indo atrás do Orodromeus correndo, deixou pra trás os caras. O Orodromeus deu um olé neles. Tô indo, tô indo, calma, tô indo. Eu acho que eles querem que eu casse também, mas não vai rolar. Eita, todo mundo indo atrás do Orodromeus, coitado, já tá lá na frente, correu já. Não vão pegar, desistem, vão voltar. Vou mandar até um grito aqui ó. Já era galera, deixa o Orodromeus, já fugiu. Já botou moral nos giganotossaurinhos. Vamos voltar aqui agora, vamos deitar, vou descansar um pouquinho junto com esse aqui. Oi, é... Letícia né? Eita, parece que tem alguma coisa por aqui. Ó, tão ameaçando. O que será que é? Ali ó, é outro giganotossauro! Caraca, tem um giga ali! Todo mundo foi atrás. Vamos lá, vamos lá, correndo e gritando. Só pra ameaçar o cara. Onde é que ele tá, velho? Eu acho que era outro giga, eu não tenho certeza. Correu pra cá. Cadê? Onde é que ele foi? Será que tão se mordendo já? São muito rápido pra gente, a gente é muito pequeno. Infelizmente não, né, não temos a habilidade de velocidade. A gente ainda é muito lerdo. Mas vamos indo aqui. Tô ouvindo uns gritos até. Será que conseguiram pegar o giganotossauro? Ou não? Ó, tão vindo aqui. Vamos ficar de olho. Observando aqui em volta. Ó. Escutou um grito pra cá. Vamos correr. Carnotauro parece que é. Ó, tão ameaçando. É aqui, ó. Vambora. Ó. Tem uma carcaça aqui. Eita! Conseguiram eliminar aqui o giganotossauro. É um familiar, mas fazer o que, né? Não tem carcaça por aqui? Vamos comer, então. Que nojo. Tipo, não tem carcaça de outros dinossauros, né? Então tiveram que caçar um familiar aqui. Um giguinha. Ou gigão, na verdade. Que tava de boa. Eita! E foi uma batalha tensa. Porque a fêmea aqui tá bem machucada. Bom, estão se alimentando ali da carcaça. Vamos aproveitar e dar algumas mordidas antes que ela desapareça. Se bem que ela já tá desaparecida praticamente. Os caras são muito rápidos. Olha isso. Já devoraram quase tudo dela. Ai, que nojo. Qual é, cara? Caraca, a fêmea aqui tá muito machucada mesmo. Olha isso. Olha as cicatrizes. Muitas cicatrizes. Aquela ali é a cicatriz do Samurai X, né? Mas não posso deixar um homem como você usá-lo. Bom, estamos aqui ainda. Se alimentando ali da carcaça. Escutamos alguns Orodromeus e Piscitacos aqui em volta. Nada muito relevante. Mas estamos sobrevivendo. A carcaça já tá ali podre já. Já tem até mosca em volta. Estamos aqui. Firmes e fortes. Sendo que daqui a pouquinho a gente vai sair. Então, claro, a gente tem que se preparar, né? Obviamente. Estou 0549D8. Então tá suave. E aí, Brancão? Caraca, tem um farol aqui perto da gente, galera. Finalmente, depois que acabamos a carcaça aqui, continuamos a nossa migração. Vamos indo aqui, filhotes desbravadores. Eu acho que tem um rio aqui embaixo. Eu não sei se a gente se afastou bastante daquele riozinho. Eu preciso tomar água. Porque tá baixando ali. Então a gente precisa tomar água urgentemente. Eu acho que é pra cá mesmo. Enfim. Vamos correndo aqui a toda velocidade. Tentar chegar no riozinho, tomar água. E aí seguimos viagem. Finalmente conseguimos chegar aqui no riozinho já. Já tomei água, pra falar a verdade. Então já estamos tranquilos quanto a isso. Tem alguns gigas que ficaram pra trás, mas estão vindo aqui. Aqueles grandões estão lá no fundo porque eles estão cuidando o filhotinho que ficou pra trás. Bem mais pra trás que o normal. Mas a gente tá indo aqui, ó. Seguindo o rio agora, avançando cautelosamente. Olhando sempre ao redor. E eu acho que eu vi... Ah, uma pedra. Não, não. Tudo bem. É que a gente tá muito atento aqui, né? Então qualquer coisa, a gente tá ligado. Bom, agora já é noite. Estamos avançando noite adentro. Indo aqui em direção ao... Acho que o lago dos gêmeos. Eu não tenho certeza. Possivelmente a gente vai dar de cara agora com diversos dinossauros. Mas vamos sobrevivendo aqui. Ih, parece que querem descer. Mas por quê? Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Vamos ganhando então. Seguindo eles aqui. O líder. Por enquanto ninguém faleceu. Não sofremos nenhuma baixa. Também nós estamos com todos os adultos aqui. Tá tranquilo. Deixa eu dobrar aqui. Peraí, peraí, peraí. Aí, ó. Fazer a manobra. Perfeito. Ali eu tô vendo algumas luzinhas. Eu escutei agora Paxifalossauro há pouco tempo atrás. Mas acredito que a esse momento ele já deve estar bem longe. Se ele viu a gente, com certeza. Ou ele nem viu também. Deve estar seguindo o rumo dele. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Agora tá chovendo também. Então a gente não precisa se preocupar muito com a água. Eu nem me preocupei pra falar a verdade. Mas quiseram vir aqui. Vamos ficar aqui então, né? Tomando uma aguinha. Acho que vamos voltar agora. Provavelmente vão subir pra gente dar continuidade. Vou aproveitar e deitar aqui. Segundo dia. Depois de uma grande viagem desbravando esta ilha, conseguimos chegar aqui no Lago dos Gêmeos. Estamos nos aproximando. Tem um lá na frente já que tá procurando alguma coisa pra caçar. Perfeito. Tem alguns aqui atrás ainda. Tem que cuidar pra não ficar muito afastado, né? Aqui é a área de predadores. Então a gente vai ter que ficar atento. Ó, vou correr aqui, né? Claro, pra eu não ficar pra trás. Muito. Se aproximando aqui dos grandões. Deixa eu ver. Mas acho que não tem nada aqui, ó. Até que tá tranquilo. A viagem em si foi bem tranquila. Na verdade. Não tivemos grandes problemas. A gente caçou alguns orodromeus. Piscitacos. Mas... Tudo de boa. Ai, não. Carnotauros. Carno o quê? Ou pelo menos um Carnotauro. Lá ele. E tá olhando pra cá. E a gente é bem pequenininho. Então pra Carnotauro é uma delícia. Vamos correr. Acelerar aqui o passo. Ainda bem que tem um Giga que tá protegendo. Acho que o Cardo não vai querer ir pra cima de nós. Acho que não, pelo menos. Vai ficar ali a spray. Tá observando. Então vamos fugir aqui. Se enfiar no meio da galera. Como eu falei, eu tenho história dos predadores, né? Então... Predadores iriam ter aqui. O Giga tá lá correndo carne. Bom, a gente já chegou aqui então. Já estamos descansando aqui bem de boa. Eu acho que os filhotinhos caçaram alguma coisa ali, ó. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Eles pegaram algo ali e nem falaram nada. Bando de guloso. Já chega, ataca e devora. Tô de olho, hein? Ainda bem que eu tava com os olhos bem abertos aqui, ó. Sobrou um pouquinho, pelo menos. Aí, vamos comer. E bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, vários sininhos. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Ainda bem que a nossa família expulsou, né? O Carnotauro. Muito bom. O Carnotauro.